No Departamento de Comunicação Visual da BRABO, o Fierceness significa a busca pela melhor maneira de comunicar a marca ao mundo. O nosso principal objetivo é seduzir o cliente e ir buscar ferramentas inovadoras e criativas que possam trazer novidades à marca. Dentro do Departamento de Comunicação Visual, nós temos quatro vias de comunicação, que são muito importantes para a comunicação da marca. Temos o Departamento de Fotografia, temos o Departamento Gráfico, de Vídeo e Web. No Departamento Gráfico, tal como nos nossos materiais físicos, estamos de explorar os materiais, as texturas, as cores. Fundo diferentes aspectos que oferecem uma comunicação visual única à marca. O nosso novo catálogo é um bom exemplo disso. Há um material bastante útil que nele pode encontrar toda a essência da marca. Temos as especificações das peças, a ampla coleção, as amostras, entre outros pormenores interessantes que terá de descobrir. No Departamento de Fotografia, gostamos de criar ambientes e sensações. Nos ambientes que desenvolvemos, gostamos de idealizar espaços únicos que, no fundo, transmitam o espírito da marca e, ao mesmo tempo, também que comuniquem todas as peças da coleção. Relativamente às fotos de produto, o nosso objetivo é fotografar toda a coleção e o máximo de fotografias possíveis para cada peça, de maneira a minimizar as dúvidas que o cliente possa ter de cada produto. No Departamento de Vídeo, conseguimos ter uma conexão pessoal para com o cliente. Gostamos de criar sentimentos, imagens dinâmicas que, no fundo, trazem vida e dinamismo à marca. No Departamento Web, através das novas funcionalidades, o nosso objetivo é atrair o utilizador moderno e trazê-lo para o nosso website. Legenda Adriana Zanotto